Valtava apenas alguns meses pra nós dois Unirmos as nossas vidas aos pés do altar de Deus Eu jamais imaginava que um incêndio Pudesse tão de repente apagar os sonhos meus Quando o rádio anunciou que havia fogo Nos andares inferiores de um prédio da cidade Corri pra lá, porque no último andar Trabalhava alguém que era a minha felicidade Corri pra lá, porque no último andar Trabalhava alguém que era a minha felicidade Chamas ardiam, subiam rapidamente Tudo que havia na frente em cinza se transformava Entre a fumaça eu via o ponto dela E acernava da janela e não podia fazer nada Chamas ardiam, subiam rapidamente Tudo que havia na frente em cinza se transformava Entre a fumaça eu via o ponto dela E acernava da janela e não podia fazer nada Apesar do esforço dos bombeiros Aquele prédio inteiro era um inferno em brasa Só Deus sabia a grande dor que eu sentia Vendo o povo aproximando do andar que ela estava Eu gritava para ela ficar calma Mas naquela confusão não podia me escutar No desespero vencida pelo mormaço Ela se atirou no espaço como se fosse voar No desespero vencida pelo mormaço Ela se atirou no espaço como se fosse voar Aquele corpo rolou por alguns segundos Dando adeus para o mundo E adeus pra mim também Quando eu a vi E meti no chão recendida Eu jurei por toda a vida Não amara mais ninguém E adeus pra mim também Quando eu a vi E meti no chão recendida Eu jurei por toda a vida Não amara mais ninguém Eu jurei por toda a vida